Se tiver que escolher É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quietar Uma hora quer mubuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o povo vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quietar Uma hora quer mubuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o povo vai dourar Com vocês, aqui nessa noite linda Matheus e Cauã Se eu tiver que escolher Entre a vida louca e a vida com você A disputa é injusta Porque bem lá no fundo eu queria as boas Queria que você se preocupasse Mas sem te dar satisfação nenhuma Às vezes queria ficar na minha Mas gosto tanto de ficar na sua É bem aí que começa a duvidar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quietar Uma hora quer mubuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o povo vai dourar Meu coração é bipolar Uma hora quer bagunça, outra hora quer quietar Uma hora quer mubuca, outra hora quer te amar De qualquer jeito o pau vai dourar De qualquer jeito o pau vai dourar